A CIDADE NO BRASIL Porque se eu tivesse uma situação econômica do fulano, eu seria muito mais feliz Se eu tivesse os pais do meu primo, da família do meu tio, dos meus tios, eu seria uma pessoa muito mais realizada As pessoas se perguntam, ela escolheu onde nascer? Ninguém escolheu onde nascer Eu vou contar para vocês um caso muito interessante que vai dar para a gente uma força E dar um espírito de vida na situação onde cada um se encontra Justo aconteceu com o nosso maior líder de toda a história O próprio Moshe Rabenu, o Moisés Ele nasceu numa época que tinha um decreto de morte para todos os nenéns que nascessem naquele período que ele nasceu E ele logo teve que ser colocado num rio para ser salvo, numa teivar, numa cestinha E a filha do próprio faraó, quando encontrou essa cestinha, salvou o Moshe Rabenu Olha que interessante Tinha um decreto de morte para todos os nenéns feito pelo próprio faraó Bom, e o que aconteceu no final das contas? Por que ele deu esse decreto? Eu vou dar aqui uma introduçãozinha Os astrólogos do faraó viram pelas forças astrológicas Que ia nascer o salvador do povo de Israel Ia nascer aquela pessoa que ia tirar eles da escravidão, a dura escravidão do Egito E o faraó muito preocupado, o que eu faço então nessa situação? Ele se aconselhou com seus conselheiros E falaram para ele jogar todos os nenéns que nascerem, homens, os meninos, nas águas do rio Do Nilo, do rio Nilo E, por incrível que pareça, Moshe Rabenu nasceu naquela época Que realmente era o futuro líder, o futuro salvador do povo de Israel do Egito Ia tirar o povo de Israel do Egito como emissário de Hashem E ele foi colocado nas águas, dentro de um cesto E os astrólogos perceberam pelas forças astrológicas Que o líder, o futuro líder do povo de Israel, o futuro salvador do povo de Israel Já foi colocado nas águas do rio Nilo Eles interpretaram que ele já foi morto, afogado no rio Nilo E o decreto foi cancelado Logo, a filha do faraó encontrou o cestinho, a cestinha com o Moshe Rabenu E o próprio, a própria pessoa que decretou matar todos os filhos que nascessem do povo de Israel Para evitar que viesse o futuro salvador Ele criou na casa dele O próprio salvador do povo de Israel O próprio Moshe cresceu na casa do faraó A filha dele, do faraó, criou como se fosse o seu próprio filho E ele cresceu na casa do próprio pessoal que queria matá-lo É impressionante Porém, aí uma coisa ainda mais impressionante O único local, o local mais propício, vamos dizer assim Onde o futuro líder do povo Israel tinha que crescer Ele tinha que crescer na casa de um rei O maior rei que tinha na época Que era o rei que dominava o mundo Era o rei do Egito O rei do Egito, que era o maior império da época Ele teve que crescer numa casa do próprio rei Para ele aprender a ser um rei Para ele aprender a ser um líder E era o único lugar, o lugar mais propício Para ele virar no futuro o líder da nação mais poderosa Que ia receber a Torá e passar a Torá para a humanidade Então, não só que tinha um decreto de morte para Moshe O Moisés foi salvo pela própria pessoa que decretou a morte dele E não só isso, como ele ensinou ao próprio Moshe como seu líder Como seu rei Como seu salvador do povo de Israel Então, não é à toa que ele cresceu na casa do faraó No pior lugar que ele podia imaginar Longe da mãe dele Do pai dele Da cultura dele Da maneira que ele queria viver Ele foi criado na casa de quem? Do maior inimigo do povo de Israel Naquela época Que escravizava o povo de Israel E não só que ele cresceu lá Como ele foi ensinado Ele aprendeu de lá os meios de como ser no futuro O líder do povo de Israel Ele podia perguntar Pô, que casa ruim Que coisa aqui O projeto, porém, o projeto de Hashem Foi concretizado de maneira perfeita Ele que recebeu os meios Para ser o líder do povo de Israel E assim foi E daqui a gente aprende uma coisa para cada um de nós Cada pessoa nasce no país Na cidade Na casa Na família Com os pais Com os irmãos Com o cenário que ele precisa Para tirar dele O potencial O qual ele pode chegar É o lugar mais propício Por mais que pareça dificuldades Pareça que tenham Coisas que não são muito Muito Agradáveis para a pessoa Mas é a única maneira De tirar dele o potencial Que ele pode realmente chegar E saiba De acordo com a dificuldade É o potencial que tem a pessoa De crescer Quanto mais difícil Quanto mais duro Maior que a pessoa pode chegar Mais longe ela pode chegar Maior que ela pode ser Mais longe ela pode chegar Não é à toa Que o Ariza O grande sábio Cabalista O maior cabalista Das últimas gerações Das últimas centenas de anos Ele diz Que realmente Na nossa geração Na geração que tem as mais difíceis provas De toda a história Daí vão ter as almas mais elevadas Para finalizar a história Com as grandes provas Que a gente vai passar E tem que se preparar Para suportar essas provas Quem vai realmente passar Para essas provas São as maiores almas De toda a história Então a gente tem na nossa mão A chance E a oportunidade De olhar para o mundo diferente De encarar as dificuldades De maneira propícia E madura E usar delas Para a gente chegar No nosso potencial Crescer Florescer E ajudar os outros A fazerem O mesmo que nós fazemos Tudo de bom Para vocês O mesmo que nós fazemos 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 A CIDADE NO BRASIL